Olá, esta é a aula número 2 para os alunos do sétimo ano do ensino fundamental. Estamos no terceiro bimestre. Infelizmente nós tivemos que mudar o caderno no meio do bimestre, mas fazer o que, né? Eu particularmente gosto mais do caderno da cidade do que o caderno trilhas da aprendizagem, porque o caderno trilhas da aprendizagem tem algumas atividades que são mais fáceis, vamos dizer assim, né? E aí, às vezes, lógico que tem que ter algumas fáceis, mas tem que ter algumas com o nível um pouco mais difícil também para a gente evoluir, né? Porque se você ficar fazendo atividade fácil, a gente fica numa zona de conforto, vamos dizer assim, né? E aí, como não tem caderno da cidade para todos e a aula é para todos, que a gente está no ensino público, ninguém pode ser deixado para trás. E a educação é o direito de todos os alunos, não só de alguns. Então, nós tivemos que mudar o caderno. Nós vamos colocar o caderno trilhas, já tem a versão online, né? É aí, para vocês fazerem o download, está em PDF. Se vocês não quiserem fazer o download, pode ir na escola retirar. O que eu postei para vocês tem volume 1 e volume 2, perdão, volume único e a versão impressa é volume 1 e volume 2. Obviamente, nós vamos fazer o volume 1. E aí, quando a gente precisar de atividades com o nível um pouco mais elaborado, eu vou levar folhas impressas e vou postar folhas em PDF para vocês poderem fazer as atividades com os níveis que eu acho que tem que ter e também para contemplar as habilidades que a gente tem que trabalhar ao decorrer do bimestre, certo? Então, agora nós vamos mudar a chavinha, vamos fazer o trilhas das aprendizagens aí, que é o caderno um pouquinho diferente, tá? A atividade 1, eu não vou colocar a página porque está próximo lá da página 56, geralmente é essa daí, porque dependendo da versão, a versão que eu coloquei aqui está um pouquinho diferente, então pode ser que não bata a página, mas vê lá, está lá para procurar o índice, é a primeira atividade de matemática que tem lá. Investigando a tábua de Pitágoras. Bom, no caderno do sexto também tem, tá? Essa atividade. E Pitágoras foi um matemático que viveu mais ou menos sete séculos antes de Cristo e teve bastante contribuições para a matemática. Provavelmente vocês vão ouvir falar um pouquinho dele ao decorrer dos estudos de matemática, mas agora é só para a gente preencher a tabuada, que é uma tabuada comum, como outras que a gente já faz. Desculpa pelo tosse aí. Como outras que a gente já faz. Só que geralmente a gente faz linha por linha, né? E aqui a gente consegue resumir. Então aqui ele colocou, ou já está aí na página para vocês, preencher o valor. E aí eu vou explicar bem superficialmente só por que chama a tabuada de Pitágoras ou Pitagórica. E eu até pedi para os alunos destacarem essa diagonal, porque os estudos do Pitágoras têm a ver com um triângulo que é chamado de triângulo retângulo. E se a gente destacar essa diagonal, que vai formar com os números que são elevados à segunda potência, a gente vai perceber que divide essa tábua ou essa tabuada em um triângulo retângulo. E aí é só por causa disso que alguns chamam de tábua de Pitágoras ou tábua de Pitágoras. 1 vezes 1 dá 1, que é a mesma coisa que 1 ao quadrado, né? 2 vezes 2 dá 2, dá 4. 3 vezes 3 dá 9, não é isso? Ou 3 ao quadrado. 4 vezes 4 dá 16, ou 4 ao quadrado, que lembrando ao quadrado, é a segunda potência, certo? 5 vezes 5 dá 25. 6 vezes 6 dá 36. 7 vezes 7 dá 49. 8 vezes 8 dá 64. 9 vezes 9 dá 81. E 10 vezes 10 é igual a 100. Então, a gente percebeu, essa diagonal que eu destaquei, ela forma um triângulo que é chamado de triângulo retângulo. E esse é o teorema mais conhecido da matemática, é o teorema de Pitágoras, que é aplicado para esse triângulo retângulo. Lógico que eu não vou falar ele agora, geralmente vocês vão aprender isso aí no nono ano. Mas, só para vocês entenderem por que é chamado. Aí, o que você vai fazer? Eu preenchi essa parte, e aí, obviamente, vocês podem preencher também. E vai faltar algumas células desta tabela, para vocês poderem preencher. Que seria a tabuada normal mesmo, né? Então, a tabuada do 1 ali, então, sempre somando 1, não é isso? 2, 3, e assim vai. A tabuada do 2, 4, 2, 4, 6, e assim vai. A tabuada do 3, a tabuada do 4, e assim vai. Vai somando os valores, para poder preencher toda a tabuada. Se vocês quiserem, alguns alunos no presencial fizeram isso, quiserem pegar a tabuada normal e passar para aí, pode passar também, já fica aí no caderno, trilhas da aprendizagem, tudo bem? Então, é só completar os números que estão faltando aí, tá? Bom, dito isso, agora nós vamos responder algumas coisas aqui, né? Você consegue perceber alguns padrões? Se sim, quais padrões? Então, eu já coloquei aqui a resposta, né? Depois que vocês preencherem, né? Porque a gente vai ter uma sequência de atividades que vai falar de um tema da matemática chamado de múltiplos. Então, eu já peguei o gancho para poder colocar aqui, ó. Quais padrões que a gente percebe? Sim, tem um padrão lá. Os números aumentam sempre da mesma forma, ou seja, de 1 em 1, no caso da tabuada do 2, de 2 em 2, de 3 em 3, e assim vai. Os resultados da multiplicação são chamados de múltiplos. Então, por exemplo, 1 vezes 2 é igual a 2. Esse 2, a gente fala que ele é múltiplo de 1. Por quê? Porque ele é resultado da multiplicação de alguma coisa por 1, certo? Então, todos os resultados que tem lá, eles são múltiplos da tabuada. Por exemplo, todos os números da tabuada do 2, o resultado da tabuada do 2, são múltiplos de 2. Todos os números da tabuada do 3, são múltiplos de 3. E assim, sucessivamente, certo? Porque tem uma parte da atividade que nós vamos falar sobre essa ideia de múltiplo. A palavra de múltiplo, a palavra múltiplo de alguma coisa significa que é resultado de uma multiplicação. Tudo bem? Bom, aí o que ele pede para a gente fazer? Descobrindo múltiplos comuns no quadro, certo? No quadro abaixo. Então, nós vamos ter que fazer o quê? Comparar os múltiplos de 2 com a cor amarela. Se vocês não quiserem pintar, só quiserem circular, tanto faz, tá? Mas com a cor vermelha os múltiplos de 3 e com a cor laranja os múltiplos de 6. Então, eu vou dar só uma retomada, mas na parte da frente eu vou colocar para vocês com mais detalhes. Aqui ficou meio apertado o slide, né? Então, assim, o que a gente percebe aí? Nas linhas e tal, você vai circular os valores. Eu vou só dar uma retomada aqui para vocês, para vocês lembrarem quando que eu sei que o número... Porque se é o múltiplo, esse múltiplo dá para dividir, não é? Que é o resultado da multiplicação, a multiplicação dá para dividir. Então, quando que eu sei que o número dá para dividir por 2, tá? Então, se o número dá para dividir por 2, ele tem que ser um número par. Ou seja, a terminação dele tem que ser com 0, 2, 4, 6, 8. Isto é um número par. Eu coloquei um exemplo, o número 200. O número 200 é um número par. Então, ele é o resultado da divisão por 2. Quando que eu sei que o número dá para dividir por 3? Ele é múltiplo de 3. Se ele dá para dividir, ele é múltiplo de 3. A soma dos dígitos é múltipla de 3. Ou seja, se eu pegar os dígitos de um número, independente desse número, somar todos os algarismos desse número, tem que dar um número múltiplo de 3. Então, eu coloquei um exemplo, o número 522. 522 é composto pelo dígito ou algarismo 5, 2 e 2. Se eu somar 5 mais 2 dá 7, mais 2 dá 9. 9 é múltiplo de 3. Ele está na tabuada do 3, não está? Então, o número 522 também é múltiplo de 3. Também dá para dividir por 3. E quando que eu sei que o número dá para dividir por 6? Ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Ou seja, tem que dar para dividir por 2 e por 3. Se ele der para dividir por 2 e por 3, ele também é um número que dá para dividir por 6. Então, vamos colocar aqui o número 600. O número 600 é par, certo? Então, ele dá para dividir por 2, que termina com 0. E ele também, se eu fazer a soma dos algarismos, 6 mais 0 mais 0 é igual a 6. Então, significa o quê? Significa que ele é um número divisível por 6. Ou seja, dá para dividir por 6. Por quê? Porque ele dá para dividir por 2 e dá para dividir por 3 ao mesmo tempo. Dito isso, você vai voltar aqui na coluna, nas colunas e nas linhas dessa tabela e vai circular os números. Como que você vai circular os números aí? Ou marcar os números? Os números múltiplos de 2 são todos os números pares. O 0 também é múltiplo de todos, tá? Os pares, você vai circular, eles são múltiplos de 2. Se quiser usar a cor que ele está pedindo, bem. Se não quiser, não precisa. O múltiplo de 3. Então, a soma dos algarismos tem que dar um número divisível por 3, certo? Por exemplo, o número 27 é um número que dá para dividir por 3, é múltiplo de 3. Por quê? Porque eu pego 2 mais 7 é igual a 9, 9 está na tabuada do 3. E o múltiplo de 6. Para ser o múltiplo de 6, tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, certo? Então, aí você vê como que você faz aí essa parte, tá? Bom, aí tem aqui, está na próxima página da apostila. Eu coloquei antes porque ele deu uma tabela da atividade 2 e está antes como que faz, né? Então, eu coloquei primeiro para depois eu voltar na tabela. Então, ele fala assim, ó. Construa o crivo de Aristones conforme as orientações. Então, o que esse crivo faz? Ele ajuda a gente a encontrar os números que são conhecidos como os números primos. Que o que é o número primo? Ele só tem dois divisores. Eu só consigo dividir por 1, todos os números dá para dividir por 1, ou por ele mesmo. Pensando em uma divisão exata, tá? Por 1 ou por ele mesmo. Aí a gente tem o que é conhecido como número primo. Primeira coisa que o conceito do número primo tem que ser maior que 1. Então, ele pede para riscar na tabela, né? O conceito do crivo aí vai pedir para a gente riscar o número 1. Depois, riscar todos os múltiplos de 2, certo? Sem ser o 2, porque o 2 é o único número primo par, né? Que dá para dividir por... O 2 dá para dividir por 2 e por 1, né? Só, tá? O número 3 também, ele é primo também. E aí, os outros sucessivos aí. Nós vamos fazer alguns, tá? Eu vou explicando para vocês, para poder ver. Então, por exemplo, os múltiplos de 5, os múltiplos de 7, os múltiplos de 9, e assim vai. Mas, geralmente, a gente fazendo alguns, a gente já consegue eliminar aí, tá? Então, vamos lá. Aí, esse que é o que está na tabela. Então, pediu para riscar primeiro o número 1. Então, vou riscar o número 1. O número 1 não entra como número primo. Aí, pediu para riscar os múltiplos de 2, sem ser o 2. Porque o 2 é o... ele é primo, né? Ele só tem dois divisores. Só dá para dividir por 2 ou por ele mesmo. Então, o 4 sai fora. O 6, o 8, o 10. Eu coloquei alguns. Aí, vocês vão riscando, né? Que aí vai sobrar uma quantidade de números que só tem dois divisores. Todo número par, dá para dividir por 2, é múltiplo de 2. Então, ele não entra como número primo, tá? Aí, coloquei o do 3 também, né? O do 3, tem alguns que a gente já vai riscar do 2. Porque tem alguns que é múltiplo par, né? Então, já vai entrar. Por exemplo, o caso do 6, né? Ele é múltiplo de 2 e de 3, certo? Mas, eu coloquei alguns aqui, ó. O 9, o 15, né? Que é só o exclusivo do 3, né? O 18 também, que você já vai riscar. Mas, eu coloquei aqui só para a gente entender, tá? Os múltiplos de 5. Coloquei aqui também o 5. Para ser múltiplo de 5, ele precisa terminar com 0 ou 5, né? Na tabuada do 5, você vai encontrar sempre esse padrão. Ou é com 0, ou termina com 0, ou termina com 5. Então, eu coloquei alguns aqui que vai sobrar para você ir completando, né? Para riscar. Os múltiplos de 7 também, né? Então, eu coloquei lá embaixo, lá. Porque, tá vendo lá? O 77, 77 dá para dividir, né? Até o 70, você vai encontrar na tabuada. Caso sobre algum, que quando você riscar o do 2, o do 3, o do 5, vai faltar poucos. Então, eu coloquei o do 7. Porque, como é que eu cheguei no do 7? Pensando na tabuada do 7, né? 7 vezes 10 dá 70. 70 mais 7, 77. Aí, você vai somando mais 7, 77 mais 7. Vai riscando os números que estão faltando até finalizar os do 7, tá? E aí, vai sobrar poucos números nesta construção que a gente precisa identificar nessa tabela os números de 1 até 100 que são primos. Ou seja, que só tem dois divisores. Ou um, ou ele mesmo, tá? Quando você conseguir construir toda esta tabela, você vai conseguir encontrar nesta tabela, os números que ficaram sem riscar, somente 25 números que você vai registrar neste quadro que está aí, tá? Então, de todas essas informações que eu passei para vocês, somente 25 números que vão ficar. E aí, ele pede no item C, você vai preencher aí nesse quadro, certo? Ele pede no item C para você colocar no quadro qual é a particularidade que existe nesses números. E esses números, eles são o que a gente chama de número primo, né? Eles só podem ser divididos por um ou por ele mesmo. Esta é a característica deles aí. Por exemplo, se você procurar os números que estão aí, principalmente os que ficarem por último, né? Os outros, os primeiros, você ainda vai encontrar na tabuada, né? Porque o 3 é primo, né? Você vai encontrar o 3 na tabuada do 3. Mas pensando nos últimos, nas últimas linhas, você não vai encontrar ali nenhuma tabuada, né? Por exemplo, tem um número, por exemplo, que eu vou falar que você vai encontrar 41. 41 você não consegue encontrar em nenhuma tabuada. Não vai ter um número, sei lá, 2 vezes quanto inteiro, pensando em inteiro, né? 2 vezes quanto que vai dar 41. Isso não tem, né? Nos números inteiros, tá? Então, é isso. Você vai identificar, colocar os números aí e vai identificar eles, que é a matemática chamada de números primos, que só tem dois divisores, ou um ou ele mesmo, tá bom? Então, é isso. Na próxima aula, a gente se vê. Um abraço a todos. Até! Tchau! Tchau! Tchau!